Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Novelas Brasil Team. O que todos nós estamos esperando atualmente é sim, o retorno de Poliana Moça. Mas infelizmente ultimamente não estamos recebendo nenhuma novidade ou notícia sobre a confirmação certeira da volta das gravações. E complementando tudo o que você queria saber. No mais, você irá acompanhar tudo após a vinheta. Bem, logo no início da dramaturgia, o João irá sofrer muito com flashbacks da morte de seu cachorro, o Feijão. Nessa passagem de dois anos da novela, o Feijão infelizmente tem seu fim. Pois infelizmente irá ser atropelado. Esta é simplesmente a causa oficial da morte dele, tá ok pessoal? Bem, o foco dos primeiros capítulos de Poliana Moça é sim, simplesmente a festa de 15 anos da Poliana. Que irá meio que despertar os adolescentes da Ruth Goulart. E toda a família da menina. Os roteiristas dizem que será o melhor evento da novela. E isso já nos deixa mais ansiosos para a espera, que droga. Bom pessoal, não é só o Feijão que morre não. Temos duas mortes confirmadas na segunda temporada. Que são Glória e Marcelo. E na minha opinião, Glória talvez terá seu fim tendo um infarto. Bem, complementando, como a mãe de Marcelo estava com um meio que em perca de memória na primeira fase. Ela talvez até vá para um asilo. Ou infelizmente sofrerá de Alzheimer. Essas são duas suposições. O Luigi ganhará uma oportunidade. Irá gravar e produzir uma websérie de terror. Com participações de seus amigos. Enquanto isso, o Mario irá criar um canal de games. Que irá fazer muito sucesso na internet. A personagem Song será uma pessoa bem misteriosa. Que despertará a atenção dos demais garotos. Ela, por sinal, foi até chamada de dançarina misteriosa no concurso. Se não houver alterações na dramaturgia. Terá apenas três triângulos amorosos. Que são Poliana, Eric e João. Ruth, Renato, Ilo. E até talvez Vinícius, Celeste e Mosquito. Mas se tiver sim, de fato, um mosquito nesse triângulo amoroso. Será o casal Mosquel. Na pronúncia são Mosquito e Raquel. Sim, como foi mostrado no final de As Aventuras de Poliana. A Gleisi certamente estará morando na casa que era de Cláudia. E passou até a ser de Fernanda. Mas ela irá morar com Henrique e Cassia. E por vez até Jeff. O Luca Tuber começará a aparecer. Assim como na primeira fase de As Aventuras de Poliana. Um pouco depois ao decorrer dos capítulos da novela. Isso porque no livro de Ele é no Porter. Ele estará no exterior. Mas ele logo é transferido. Para a mesma faculdade que estará todo o núcleo jovem da trama. Né, a Raquel, o Jeff, a Celeste e a Brenda. Bem, o Clube Magabelo estará a falência. Pois o Sr. P. não está mais dando motivos para eles investigarem a vida dele. E também eles estão na fase de crescimento. E criando um pouco de maturidade. Com os novos personagens na trama. A Chloe e o Pedro. Que são primos de Gael e Benício. Eles são certamente da família Rogato. Bom, eles irá fazer o impossível. E o possível para reviver essa turminha retada. Reunindo totalmente os integrantes. Para investigar os tais casos. Como o tal roubo do Pinóquio. O possível ressurgimento de Esther. E dos cristais da mansão do Sr. P. Tânia, por sua vez, será uma escritora bem famosa. Por um vest-seller. E a curiosidade que não nos deixa calado. Será que Tânia é mesmo uma escritora? E por que ela se aproximou tão empentiramente com Otto? Será um novo relacionamento no ar? Bom, João e Poliana se aproximam demais. Após sua festa de 15 anos. Pois ele foi o príncipe da sua festa. Depois disso, até rolou um beijo em meio ao palco. Que por sinal não será um beijo. Como toda novela, uma bitóquinha aí só. Será um beijo de verdade. Para atrair mais expectativas para o público. Bem, chegamos no final desta saga. Pois infelizmente não temos mais informações sobre os personagens. E nem sua cumplicidade deles. Mas nada impede da gente teorizar, não é mesmo? Se curtirem, trago a parte 3. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo.